Fala, galera! A série Grandes Momentos do Brasil está de volta e hoje nós vamos relembrar um dos maiores clássicos do entretenimento brasileiro que envolve uma personalidade e um churrasco. Vem com nós! É isso aí, Matheus! O dia 19 de maio de 2010 ficou marcado para sempre na história do jornalismo nacional, porque foi o dia que surgiu a famosa matéria Adriana Bombom, Esquece as Filhas no Churrasco. Hoje a gente está aqui para falar sobre essa história, para esclarecer melhor o que aconteceu nesse dia para o nosso público, dentro dessa maravilhosa série Grandes Momentos do Brasil. Mas antes de entrar aqui no nosso papo, já deixar aquele recadinho básico para você que está assistindo pela primeira vez nosso canal, inscreva-se aí. Para você que não está assistindo pela primeira vez, já assiste, mas ainda não é inscrito, inscreva-se aí também no nosso canal e seja membro do Brasil Que Deu Certo. Considere ser membro, tem o botão ali do lado do inscreva-se, clique ali e você vira membro do Brasil Que Deu Certo e ganha vídeos exclusivos, mimos exclusivos, lives exclusivas todo mês, etc. Agora vamos falar desse grande momento, né Ciro? Afinal de contas, Adriana Bombom, né? Adriana Bombom, eu gosto muito desse nome artístico, é muito Brasil, né? Adriana Bombom. Sim, exato, Matheus. Eu acho que a gente inclusive pode começar aqui dando uma pequena contextualizada sobre quem é Adriana Bombom, né? Porque muita gente nem deve saber quem é. Adriana Bombom, ela começou a sua carreira na televisão dançando no programa Xuxa Hits em 1996. Ela trabalhava ali ao lado do You Can Dance, né? Que também eram assistentes de palco da Xuxa e a Adriana Bombom apareceu ali em 1996. Logo depois, ela já emendou ali uma carreira como cantora também, né? Ela tinha até uma música que era a dança da Bombom. Era uma música horrorosa, assim, uma das músicas, uma das piores músicas que eu já ouvi na minha vida. Mas eu lembro que ela tocava bastante na Xuxa, né Ciro? A Xuxa apoiava. Isso que eu ia falar. Só tocava na Xuxa, porque eu não consigo lembrar desse grande hit brasileiro aí. Mas, então, Matheus, ela começou aí nesses programas da Xuxa, né? Trabalhou no Xuxa Hits, depois Planeta Xuxa, até 2002. Nesse meio tempo, ela fez vários filmes com a Xuxa também, né? Os filmes que ela fez na época, que foram o Xuxa Requebra, o Xuxa Popstar e o Xuxa e os Duendes também. Depois, a Adriana Bombom acabou indo pra outras emissoras, né? Ela trabalhou como repórter. Ela foi o repórter do Melhor da Tarde, né? Que era aquele programa apresentado pela Leonor Corrêa, irmã do grande Fausto Silva, né? Na Band. Ela foi repórter do TV Fama também, na Rede TV. E ela fez também uma escolinha muito louca, que era a versão da escolinha da Band, né? Que o professor era o Sidney Magal e nessa escolinha ela interpretava a Ana Balanço. Isso pra não falar também das duas participações dela em A Fazenda também, né? Ela participou duas vezes da Fazenda, na segunda edição da Fazenda, né? Em 2009. Ela foi eliminada na terceira semana. E ela participou também da Fazenda Nova Chance, em 2017, quando vários ex-participantes voltaram, né? Nessa edição ela foi ainda pior, ela foi a segunda eliminada do programa. Enfim, nunca teve uma participação de muito sucesso na Fazenda, apesar de ter participado duas vezes, né? Além disso, ela foi casada com o sambista Dudu Nobre, de 2001 a 2009. Com ele, ela teve duas filhas, que são protagonistas aqui dessa nossa história que a gente vai contar hoje, né? Com o Dudu Nobre, a Adriana Bombon teve duas filhas, a Olívia e a Talita. E certo dia, em 2010, como a gente falou aqui a data no começo desse vídeo, né? Em 2010, ou seja, completaram-se dez anos já, né? Foi em maio de 2010. Clássico. A Bombon tava passando por um momento complicado ali, né? Por conta do divórcio com Dudu Nobre e tal, né? Aquele momento complicado na vida amorosa da pessoa quando ela entra nesse processo de divórcio. E ela resolveu dar um momento de distração pras filhas, né? Pô, nada melhor, né? Nada mais brasileiro do que levar pra um churrasco, né? Pô, quer uma alegria maior que essa, né? Pô, churrasquinho no sábado, no domingo, no final de semana, ali levar as filhotas pro churrasco, né? Relaxar, curtir, tomar uma cervejinha, comer uma picanha, comer ali um coraçãozinho, enfim, né? Quem nunca? Acontece que esse churrasco acabou gerando, né? A fatídica notícia. A Adriana Bombon esquece as filhas no churrasco. O que pouca gente sabe é que essa notícia, ela foi dada, sabe por quem? Por quem? Por Léo Dias. Ninguém mais, ninguém menos que Léo Dias deu essa notícia. Foi na coluna dele Retratos da Vida, do jornal Extra. A nota que ele deu, ela é um parágrafo. Ela tem exatamente um parágrafo essa nota. O que só comprova que a simplicidade é suficiente pra você entrar na história, né? Léo Dias talvez um dos maiores representantes disso, né? Assim, ele já escreveu muitas notas bombásticas, simples, que simplesmente mudaram o Brasil. É um parágrafo. Ela é tão curta que dá até pra eu ler aqui rapidinho a nota na íntegra. Eu vou ler o que era a matéria. Adriana Bombon levou as filhas para um churrasco, no sábado, na casa de um conhecido. Às 23 horas, pediu licença e disse que iria em casa apanhar um casaco para as meninas, que ficaram na festa. Ela voltou no dia seguinte, às 10 horas, sem os casaquinhos. É isso, anota. Acabou. Cara, imagina o estado do ser humano pra ela esquecer duas crianças num churrasco assim, cara. Espero que ela tenha aproveitado muito a festa em si pra poder chegar nesse ponto. Pois é, Matheus. Só que o que acontece, né? A notícia, como a gente falou, completou 10 anos aqui recentemente. Ela virou um dos memes mais famosos da internet nesse meu tempo, né? Tipo, virou uma expressão, né? Ah, esqueceu não sei quem no churrasco, sabe? Virou uma expressão mesmo, né? Humorística, assim, que a gente usa pra se referir a alguma coisa que a gente esqueceu, né? E, cara, só que é o seguinte, a própria Bombom e as filhas dela desmentiram essa história. Agora que completou 10 anos a notícia, né? Acho que muita gente foi atrás e tal, ali na data, completou 10 anos, né? E falaram com elas, falaram com a Bombom e com as filhas. Tem até uma matéria do UOL, né? Que foi do dia 19 de maio de 2020, agora. Foi quando completou-se 10 anos, né? A Thalita, que é a filha mais nova da Adriana Bombom, ela respondeu um twitteiro, né? Que tava celebrando os 10 anos do meme, na data lá, né? Por que que ninguém falou sobre isso antes, né? Tipo, por que que ela não falou antes que isso nunca aconteceu? Bom, ninguém tinha perguntado, né? Ela respondeu o cara falando, ninguém nunca esqueceu a gente nos churrascos. Isso aí é uma mentira. Aí a Thalita, a mesma filha, né? Ela falou, né, pro extra, aspas da Thalita aqui. Comemos e nos divertíamos, como não fazíamos tinha um tempo. Então, depois de umas horas, todos voltamos para casa sem esquecer ninguém no churrasco. E aí ela também disse, a matéria foi plantada para sujar a imagem da minha mãe. E foi o que aconteceu. Muitas pessoas pensam que ela é uma mãe desnaturada, que esquece as filhas no churrasco. Mas a verdade é que ela é uma mãe do caralho, que sempre fez o possível e o impossível pelas filhas. Cara, essa história tem muitas camadas, né? A primeira é assim, realmente é intrigante ter que desmentir isso apenas 10 anos depois, assim. 10 anos depois. Não foi, sei lá, na mesma semana, um mês, enfim. Foi 10 anos depois. E será que a gente, esse meme, na verdade, é uma das fake news mais duradouras da história do Brasil, né? Agora que a gente tem aí as filhas dando a versão dela, delas no caso. E ainda por cima, assim, fica o questionamento, né, Ciro? Será que Léo Dias mentiu durante todo esse tempo? No meu coração, eu gosto de acreditar que essa história é real. Temos a resposta disso, porque tem a tréplica do Léo Dias. O Léo Dias, na mesma matéria, ele dá o seu depoimento. E ele afirma que rolou o esquecimento, sim. Aspas do Léo Dias aqui, ó. É trágico. Vou falar, tipo, o meu Léo Dias assim, né? Se você pensar que ela foi buscar um casaquinho para as filhas e não voltou para a festa. Vou falar normal agora. Eu tentei puxar pelo humor, mas é trágico. Porém, persiste uma grande dúvida. Qual foi o esquecimento da Bombom? Ela esqueceu do casaco ou das filhas? Essa é a dúvida. Então, o Léo Dias jogou no ar ali também, né? Ele respondeu. Tirou na onda ainda. Cara, pois é, né? Tipo, o Léo Dias, cara, quem tem coragem de bater de frente com esse homem, né? Eu achei ousado por parte da família Bombom toda aí, né? Que falou que foi mentira. Mas, cara, a própria Adriana Bombom também, né? Ela deu depoimento, falando que essa história chateou ela bastante durante muitos anos, né? Porque, pô, ela ficou taxada, né? Como uma pessoa que esqueceu as filhas no churrasco, né? Pô, uma coisa meio chata, né? Não tem isso. Ela falou aqui, ó. Durante muitos anos eu me chateei bastante, sim, com essa história. Pois, apesar de muita gente ter feito disso uma piada, o fato não era verdade. Mas já superei. O fato é que a própria Adriana Bombom, inclusive, já até capitalizou em cima da piada, né? Em cima do meme aí. Ela já fez até campanha pra Netflix fazendo uma piada, né? Com a série D.O.A. Que tinha uma piada que a série foi esquecida no churrasco e tal, não sei o quê. Aí eles gravaram um teaser, né? No qual a Adriana Bombom aparecia num churrasco procurando alguma coisa, assim, né? Abria o lixo e tal, ficava procurando umas coisas, assim. Bom pra Adriana Bombom que conseguiu, provavelmente, tirar um dinheiro aí com essa história, né? Mas, cara, eu fico feliz que Bombom tirou um dinheiro em cima dessa história. Mas, ainda assim, eu fico muito intrigado da demora de 10 anos pra desmentir esse fato, né? Tá certo que, em 2010, a gente não tinha o Facebook tão forte, enfim, né? Não tinha Instagram, mas a gente sabe que existiam outras formas, enfim, de desmentir essa história. Só que ela não usou. Fica aí o mistério no ar do porquê que ela não fez isso, né, Silvio? Sim. E fica aí o exemplo também de Adriana Bombom, né? Que até resolveu, agora, capitalizar em cima da história e tal, né? Tirou, fez dos limões uma limonada aí, né? Inclusive, ela até falou que agora, depois que acabar a pandemia, ela quer fazer o churrasco das esquecidas aí, né? Então, a gente vê que ela já tá levando no bom humor toda essa história aí e tal. Que bom, né? Ficamos felizes que todo mundo ficou bem, as filhas estão bem, né? Tipo, como se vê também aí, né? Bom, bom, por favor, convide o Brasil que deu certo para o churrasco das esquecidas. Ficaremos muito felizes de ser convidados e de não ser esquecidos para o convite, né? Fica aí o convite, fica aí o recadinho. E também, a gente quer saber. Você que viu esse vídeo aí, você já foi esquecido em algum churrasco? Você lembra dessa história da Adriana Bombom? Você acha que quem está mentindo? Léo Dias ou Adriana Bombom e as suas bombonzinhas, né? As suas filhas? Bombom e as bombonzinhas! Enfim, deixa o seu comentário aí que a gente quer saber. E também não esqueça de deixar o seu joinha, o seu des-joinha, se você curtiu, se você não curtiu o vídeo. E se você ainda não assinou o canal, o momento é agora. E se você não virou membro do canal também, mais do que... É a hora de você virar membro do canal. É isso. É isso, galera. Um grande abraço. E não sejam esquecidos no churrasco. Ok. E aí E aí E aí E aí E aí E aí